Eu tava muito ansioso pelo Neo Geo Mini, tanto que eu encomendei ele na pré-venda Só que infelizmente, eu trabalho aqui no Japão e nem sempre eu tô aqui em casa E exatamente por isso eu encomendei que ele chegasse na minha folga, hoje Eu tentei gravar em outras câmeras, mas aqui tá uma bagunça, mas eu também queria fazer logo esse unboxing Pra vocês e pra mim também, que eu tô bem curioso Então vamos lá, caixa do aparelho A frente tá escrito Neo Geo Mini, os 40 anos da SNK O legado vive, Neo Geo Mini Fotinho do aparelho aqui Que eu acho que o modelo é mais bonito que a versão internacional Aqui ó, as imagens dos 40 jogos que possui dentro do aparelho E eu vou falar deles depois, porque eu ainda não abri Vamos ver junto o que é que tem Aqui ó, desse lado, a mesma coisa praticamente Só que em vez de azul, vermelho Vamos abrir É o primeiro produto realmente novo que eu abro aqui no canal, né? Todos os unboxing que eu fiz agora, que eu fiz até agora, foram de produtos antigos Vamos abrir, parecem novos, mas antigos O aparelho já dá pra ver A caixinha aqui Vamos ver primeiro o que que é a caixinha É um cabo USB Tipo C ó É o mesmo do meu celular Que os adesivos Vamos abrir pra mostrar pra vocês O adesivo pra colocar no Neo Geo 40 anos da SNK E do controle Do joystick Agora Não tem mais nada aqui Ah, tem Opa Manual de instruções Deixar aqui guardado O manual sempre é bom E agora Tirar o aparelhinho em si Olha aqui Tirar o plástico Bonitão, hein? Sai da HDMI dele Aquele HDMI mini Não veio Então a gente vai ter que Pra ligar na TV Vai ter que comprar esse cabo Uma saída de fone de ouvido E o USB Tipo C Aqui ó Você vê a entrada do controle Aqui é do controle Player 2 E aqui do controle Player 1 Então além de tudo Ele também É um console Que dá pra você Plugar na TV E ver na sua TV Daqui a pouco Eu mostro pra vocês Como que é ele funcionando Beleza? Vocês veem aí O Neo Geo Mini Deixa eu apertar o botão Aqui pra ligar ele Liguei Liguei Parece os 40 anos Da SNK O Neo Geo Olha só E aí você vê os jogos Ó Dá uma passadinha Primeira coisa que eu tô notando Que o controle aqui É um É ali analógico Ele não é um controle De arcade Os botões aqui São bem interessantes Dando uma passada Aqui pelos jogos Daqui a pouco Eu falo melhor Sobre todos os jogos Que tem Vamos colocar um jogo Aqui Colocar um jogo Que eu me lembro bem Vou até aproximar Um pouquinho a tela Não vai ser tão nítido Quanto eu estou vendo aqui Mas a imagem É bem nítida Já me falaram Mesmo que na TV A imagem não sai Tão perfeita Ela tem aqui Um menu Vamos ver O que que tem Nesse menu Onde que entra aqui Ah Entrei Não Faço a menor ideia Do que seja isso Esse aqui é o brilho Da tela Esse aqui é o volume Né Não faço ideia Tem o B B volta E o A Vamos voltar Para os jogos Aqui Ninja Comando Metal Snug Tem uma coisa Muito interessante Porque a diferença Entre jogos É bem grande De uma versão Para outra Essa aqui Que eu estou jogando Que eu estou Nas minhas mãos É a versão Japonesa A versão Internacional Que eu acho Que também é o modelo Também mais feio Vamos jogar Samurai aqui Eu acho Que Ela é Olha Ela não tem Não tem loading Não Começa direto Assim O loading É bem curtinho Não sei bem Como é que É a predisposição Dos botões Não me lembro Tem 4 créditos Você só pode jogar 4 créditos Eu não estou vendo Direito os controles Aqui Mas voltando São 14 jogos Diferentes Um do outro Quer dizer 14 jogos Que tem na versão Que são trocados Em cada versão Vamos ver se dá Para escolher Não era esse Raomaru Que eu queria Vamos passar Isso aqui Vamos jogar Muito Isso aqui Beleza Já Tenteou Os controles São muito bons Vocês viram Lá Que eu Dei O Sem pulga E foi Muito 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 Rápido Olha Que eu ainda Estou Com a câmera Na minha Frente Aqui Olha o Reige Muito Preciso O controle Opa Vamos ver Se dá Para cortar Ele Não Deu Mas Beleza Vocês viram Aí E agora Vou voltar Para o vídeo Aqui Vamos lá Eu vou continuar Jogando Vocês que vão Ficar comigo No futuro Mas eu vou Continuar Jogando Aqui Agora sim Vamos para o papo sério O que tem Nesse Neugeot Minho Primeiro Os jogos Foi complicado Eu começar a ver Os jogos Porque são 14 jogos Diferentes Da versão japonesa Essa que está Aqui do meu lado E a versão Internacional Eu vou começar Com os jogos Que tem Tanto em um Quanto em outro Depois eu falo Do que tem em um E do que não tem em outro Esses são os jogos Comuns Que tem nas duas Versões As versões Internacional E essa aqui Que é a japonesa Vou até ler Porque são muitos jogos Blazing Star Fatal Fury Special Karol Mark the Wolves King of Monsters Kizuna Encontra Metal Slug 1, 2 e 3 Ninja Masters Puzzled Healbat Fatal Fury Samurai Shodown 2, 4, 5 Sengoku 3 Shock Troopers Second Squad Super Sidekicks Super Sidekicks The King of Fighters 95, 97, 98, 2000 e 2002 The Last Blade 2 Top Players Golf E World Heroes Perfect Lembrando Esses jogos Tem em ambas as versões A japonesa E a internacional Agora nós vamos Para os jogos Que só tem na versão japonesa Essa aqui Que está do meu lado Aggressors of Dark Combat Alpha Mission 2 Burning Fight Cyber Leap Ninja Comando Healbat Fatal Fury 2 The King of Fighters 94 The King of Fighters 96 The King of Fighters 99 The King of Fighters 2001 Exatamente isso Que vocês ouviram Esses The King of Fighters Só tem na versão japonesa Tem mais um Esquecido The King of Fighters 2003 The Last Blade E Twinkle Star Sprites Agora nós vamos Para os jogos Que só tem Na versão internacional Three Count Bout Blues Journey Crossed Swords Football Frenzy Ghost Pilots King of Monsters 2 Last Resort Magician Lord Metal Slug 4 5 X Mutation Nation Robo Army E Shock Troopers Depois dessa lista Que eu li Você vê que ainda Faltam muitos jogos Tanto na versão japonesa Quanto na versão internacional E também você observou Que os jogos de luta Imperam nessa versão japonesa Enquanto A versão internacional Tem mais estilos variados Mas faltam muitos clássicos O aparelho em si Ele é bonito A tela é fantástica Os controles são excepcionais Eu fiquei até abismado com isso Os golpes saem Bem naturalmente mesmo Eu achei que eu não ia gostar Desse controle aqui Desse direcional Porque o direcional Ele não é um direcional De Arcade Ele é um analógico Ele é muito parecido Com o controle Que tem no Neo Geo CD A tela pequenininha Aqui Ela é lindíssima Se vocês pudessem ver Ela é demais mesmo No entanto Na TV Ela é mais ou menos É mais ou menos Como vocês viram No unboxing Ela vem sem fonte Ela só vem com o cabo USB E outra coisa Ela não tem bateria interna Se você tirar o cabo Esse cabinho aqui Ela desliga Isso foi uma falha Bem grave Ela tinha que ter uma bateria Interna Eu já reparei nisso Porque ele é bem levinho Quando vieram me trazer Eu achei até que a caixa Estava vazia Ele não tem um botão físico Para você aumentar E diminuir o volume Você tem que ir naquele menu Que eu mostrei no início Outra falha grave É que pelo valor Ele tinha que ter vindo Além da fonte Com o cabo HDMI Mini Eu acho que com os adesivos Ele fica ainda mais bonito Eu vou colocar para vocês verem Aí eu fiquei na dúvida Qual que eu coloco Vou colocar Vou colocar esse Esse Vou colocar esse Pronto Agora com os adesivos Ficou bem mais bonito mesmo Mesmo sendo legal Você colocar os adesivos E tal Deixar personalizado Até fiquei com vontade De colocar o outro Depois que eu coloquei esse Achei que ia combinar mais Porque tem os personagens Eu acho que a SNK Devia ter feito ele Já adesivado Outra coisa chata É que quando você conecta Na TV Você tem que ajustar O aspect ratio Muitas pessoas me perguntaram Assim mas E como que ele é Fisicamente assim Ah ele é bonito Ele é muito parecido Com as máquinas Da SNK Que tem por aqui Mas por ela ter poucos detalhes E ser feita toda em plástico Ela tem a aparência De um brinquedo Um brinquedo Extremamente bonito Mas um brinquedo Não tem a cara imponente Que tinha os consoles De longe Parece essa impressora Aqui ó Que é o Neo Geo CD E nem tem comparação Com o Neo Geo AES As versões dos jogos Que estão aqui São as versões de fliperama São as versões MVS Mas Vale a pena? Aí você me pegou Se ele fosse um pouco mais barato Eu diria pra você Sim Vale a pena Pois eu me diverti bastante E estou me divertindo Pra caramba Jogando aqui Principalmente por ser Oficial da SNK E como eu falei Principalmente Ter os controles Bem precisos Mas eu não sei Quanto que ele vai chegar Aí no Brasil Mas dependendo do valor Não, não compensa Só se você for um colecionador E ser muito fã de Neo Geo Ele é um belíssimo item Pra estante Tem a jogabilidade Muito boa O som é baixo Mas em compensação Você pode usar fones de ouvido Essa telinha De 3,5 polegadas Tem uma imagem excepcional Dá pra jogar na TV Mas não vale Todo esse investimento não Mas então isso Você se arrependeu de comprar? Não Não me arrependi de comprar não Principalmente porque Eu queria mostrar pra vocês E só por isso Já vale muito a pena Mas pra mim Ele é um item Bem dispensável Extremamente colecionável Mas não é essencial Mas é claro Isso é a minha opinião Eu quero saber de você O que você achou do Neo Geo Mini O que você achou Dos jogos que vem nele Você vai comprar Um Neo Geo Mini Quais jogos faltaram No Neo Geo Mini E quais das versões Tem os melhores jogos A japonesa Essa aqui do meu lado Ou a versão internacional Eu sou o Isui Mais uma vez Obrigado a você Que viu o vídeo até aqui E até mais